Meu nome é Ricardo e eu tenho um sebo de livros. Ao contrário das abelhas que já nascem com um destino pré-determinado, a abelha já sabe que a vida dela vai ser daquele jeito e ela não tem o que fazer em relação a isso. Acho que a grande graça do ser humano é que a gente pode mudar, a gente pode trilhar caminhos diferentes, a gente pode mudar de profissão. O importante é a gente ficar atento para olhar para dentro da gente e perceber quando essas mudanças estão acontecendo. Então, no meu caso, eu deixei o jornalismo e virei livreiro porque me pareceu uma continuidade de um trabalho de edição que eu já fazia no jornalismo e que agora eu quero passar a fazer atendendo as pessoas aqui na livraria. O livro é o suporte perfeito para transmitir cultura junto com a roda e com a colher. Eu acho que é a grande invenção da humanidade. Assim como você não consegue aperfeiçoar a colher nem a roda, eu acho que o livro também. O livro é o suporte perfeito para transmitir cultura junto com a roda e 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 com a roda.